A CIDADE NO BRASIL 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 A right feeling Cause everybody's hurting For happiness Chacha gave me one angel Who cares about me That's why I give thanks and praises To the right day Every day I pray, I pray, I pray Just bring conscience to the people Yeah 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 Do you feel the right vibe? Just try to hold on to it Hold it in your heart Like a blazing fire Working, working, working Working so, so hard To keep this feeling To survive Keep, keep, keep Keep this feeling Come on Keep, keep, keep Keep this feeling The right feeling Cause everybody's searching For happiness Oh, no, 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 no Keep, keep, oh, keep this feeling Come on Keep, 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 keep this feeling Keep, 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 keep this feeling right now Oh, my brother, oh, my sister Keep this feeling now Faiá, 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 faiá Valeu, galera! Esse é o carinho Isso aí que vale a pena Também vale a pena A luta pela natureza Music Como é que vocês estão se sentindo a ele? Give thanks and praise to the most high Every day of my life Oh, yeah, I see A natureza é É tudo isso aí É com certeza Por ela que devemos lutar A natureza é A natureza é É tudo isso aí É com certeza Por ela que devemos lutar Lembro de pequeno Lembro de pequeno Sentado na beira do mar Olhando o mar Olhando o mar Sem poder se sentindo a ele Sem poder se sentindo a ele A natureza é É tudo isso aí É tudo isso aí É com certeza É com certeza Por ela que devemos lutar Lembro de pequeno Lembro de pequeno Penso no futuro Pode ser mais natural Pode ser mais natural Sustentável e seguro Vou me levantar Pela vida Pela vida Pela água Pela água Pelo mar Essa luta Vale a pena A vida Tem que continuar A natureza é A natureza é É tudo isso aí É com certeza Por ela que devemos lutar A natureza é É tudo isso aí É com certeza Por ela que devemos lutar É a natureza É isso aí Vamos lutar pela natureza Pelas nossas crianças É isso aí É isso aí É isso aí É tudo isso aí É com certeza Por ela que devemos lutar A natureza é É tudo isso aí É tudo isso aí Por ela que devemos lutar A natureza é É tudo isso aí É com certeza Por ela que devemos lutar Bonita! É tudo isso aí Se inscreva no canal Ei, não diga que eu não avisei Oh, oh, não Cuidado, alta tensão Essa menina paralisa Dá choque, prende coração No momento de um piscar Não fecha flecha, pode te pegar E descontrola a respiração E não é brincadeira, não é mole, não Ela pode te fisgar No flecha flecha, pode te pegar Quando notar, será tarde Verá que o peito arde Não adianta chamar Quem vai te escutar ou não Saiba que ela sabe tudo Até fingir que não sabe Oh, 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 não E quem avisa, amigo, é E quem avisa, amigo, é Quem avisa, amigo, é Depois não diga que eu não avisei Depois não diga que eu não avisei Cuidado, alta tensão Essa menina paralisa Dá choque, prende coração No momento de um piscar No flecha flecha, pode te pegar E descontrola a respiração E não é brincadeira, não É mole, não Ela pode te fisgar No flecha flecha, pode te pegar Quando notar, será tarde Verá que o peito arde Não adianta chamar Quem vai te escutar ou não Saiba que ela sabe tudo Até fingir que não sabe É Oh, 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 não Quem avisa, amigo, é Quem avisa, amigo, é É É Quem avisa, amigo, é Depois não diga que eu não avisei Depois não diga que eu não avisei Não diga que eu não avisei Oh, oh, não Alta tensão, vai, vai Yeah Oh, oh, na, 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 na O leilão está aberto Façam seus lances, por favor Eles dizem Idôlico, madôlico, as joelhas e três 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 Eles dizem Vá rapidamente agilizando Homem, tua cabeça tem que funcionar Vinte e quatro horas atrás de dinheiro Dinheiro, 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 dinheiro pra comprar Eles dizem Tudo tem seu preço E tudo tem o seu valor Mas por mais que eles falem Não me convencem, não O seu dinheiro não compra o meu amor Não, 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 não compra o meu amor Vai, vai Vai Idôlico, madôlico, as joelhas e três 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 Essa vida é um tal de perde e ganha Um tem tudo, tudo, tudo Outro não tem nada, nada, nada É um tem tudo, tudo, tudo Outro não tem nada, nada, nada Vem com esse papo, 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 de dor e uma Três, duas, três, três, e dor e uma, dor e duas, dor e três Eles dizem, vá rapidamente agilizando Aumenta a cabeça, tem que funcionar Vinte e quatro horas atrás de dinheiro Dinheiro, 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 dinheiro pra comprar Eles dizem, tudo tem o seu preço Eles dizem, tudo tem o seu valor Mas por mais que eles falem, não me convencem, não Seu dinheiro não compra o meu amor Não, não, não Não compra o meu amor, não Não, não, não Compro meu amor, não, não Não, não Não compra o meu amor Não, não Compro meu amor, não Deus vai ganhar sapatos Se bla-bla-bla-bla Zipa Zipa Dole, uma, duas, três Não sei Não sei do dia de amanhã, não Mas, ei Eu sei com quem eu quero estar Ela Está com ela, sensação que não tem, não tem igual Ela Está com ela, sensação que não tem, não tem igual Ela Pense em alguém realmente especial Alguém sob medida Alguém alto astral Ela é linda Ela é minha Alma gêmea Minha irmã 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 gêmea Sobre nós Pois o melhor está por vir Ela Estar com ela A sensação que não tem Não tem igual, não Ela Estar é ela Cada alguém me fez tão bem Pense, pense em alguém Realmente especial Alguém sob medida Alguém alto astral Ela é linda Ela é minha Alma gênia Minha magênia Minha magênia Minha magênia Natural Minha magênia Alma gênia Alma gênia Alma gênia Caramba Esperança Alguém Desse ritual Dessa celebração Desse momento histórico pra gente Pessoal do Chimahutsu aqui É, tá presente, pessoal E na época a gente fez Essa música aqui em parceria É muito bom estar junto com eles aqui E família Grandes professores Esses caras aqui No começo da Chimah Nos ensinaram Muito sobre reggae Ainda hoje eu falei ali gravando que Geralmente músico Tem o perfil de Alguns, vários De se encolher com conhecimento Se encolher com a informação Esses caras desde o começo da Chimah Quando a gente era moleque Não sabia nem tocar o instrumento direito Eles nos ensinaram Sempre na humildade Sempre com muito carinho Muito amor Então, muito obrigado, Jambi Digo que os caras aprenderam muito Hoje em dia Esses caras são Nas maiores bandas de reggae music do Brasil Garam o VMB Esses caras estão aí E a gente torce muito por eles Continuam torcendo demais Valeu Yeah Vamos cantar junto Vamos lá Chimahut Céu abriu Raio de sol Brilhou E foi assim que tudo começou O rédio uniu Que a distância separou Eu vi você ao som de Bob O céu abriu Raio de sol brilhou E foi assim que tudo começou O rédio uniu Que a distância separou Eu vi você ao som de Bob Faz tanto tempo Mas eu não esqueço Tantos momentos Ainda me lembro Foi lá Foi no outro verão Nesse verão eu quero muito mais Que rolou a paixão Que rolou a paixão Eu e você ao som de Bob Depois seu cada um pra sua cidade A gente não se viu Saudade Mas aqui dentro eu sabia Que ia chegar nosso dia E chegou O céu abriu Raio de sol Brilhou E foi assim que tudo começou O rédio uniu Que a distância separou Eu e você ao som de Bob O céu abriu Raio de sol brilhou E foi assim que tudo começou O rédio uniu Que a distância separou Ei, quem é que é DJ Ei, Tommy Simaru senti um mistério No positivo vibration Yeah 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 Que rolou a paixão Foi no outro verão Vamos cantar do junto aí, vai! Que rolou a paixão Depois seu cada um pra sua cidade A gente não se viu Saudade Mas quando no baile Topou nosso som Satisfy my soul A gente se encontrou Sim, vai, gente! Vai, Lili! E no baile topou Satisfy my soul E no baile topou Satisfy my soul E no baile topou Satisfy my soul Aquela noite tudo mudou 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 秒,秒 Jefferson Em depthou Atenção! O sol chegou, madrinha! Obrigada, gente! Não! 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 Se liga na ideia, abramente, deixa regular. Olá, por aí Quem canta se liberta, quem escuta chega perto de já Evolui A uma nova orina, termina de outro lugar É só sentir A vida conspira o bar, vou parar quem sabe amar E amar, e amar, e amar Gaia, levante, eleva a vibração A nova vem agora, é ajudar o seu irmão Cuidado é saber viver, pra frente ser infeliz Quem luta no front da vida, que é difícil persistir Por isso tem que entender que a vida é muito mais Não quero ver vocês de distante da paz Se você liga, liga, vê se você liga Seja que o amor é o que mais vale nessa vida Seja que o amor traz paz Seja que o amor é paz Seja que o amor traz paz Seja que o amor é paz Seja que o amor traz paz Seja que o amor é paz Seja que o amor traz paz Seja que o amor é paz Se liga na ideia, abra a mente, deixe o reggae rolar Por aí Quem canta se liberta, quem escuta chega perto de já Evolui A uma nova orina, termina de outro lugar É só sentir E a vida conspira a favor Para quem sabe amar E amar, e amar, e amar Gaia, levante, eleva a vibração A nova ordem agora é ajudar o seu irmão Humildade é saber viver, pra frente ser infeliz Quem luta no front da vida, que é difícil persistir Por isso tem que entender que a vida é muito mais Não quero ver vocês de distante da paz Se te liga, liga, vê, vê se te liga Seja que o amor é o que mais vale nessa vida Seja que o amor traz paz Eu sei que o amor é mais Seja que o amor traz paz Seja que o amor é mais Seja que o amor traz paz Seja que o amor é mais Seja que o amor traz paz Seja que o amor é mais Eu sei que o amor é mais Eu sei que o amor é mais Obrigado, gente! Era demais! E é bom! Valeu, família! Obrigado, família Jambi! Até o céu abriu, gente! Obrigada! Valeu, pessoal! Vocês não sabem o esforço que eles fizeram pra estar aqui? Valeu, energia! Uma parceria que a gente pegou também na estrada aí Mas que a gente não conseguiu largar Foi ele, Beto Siri, do Arma de Jambi Valeu, Rodolfo! Valeu, Jambi! Rapaziada! Beto, canta uma pra nós aí! Vamos lá, bora! Bom te ver, bom te ver! Sei que você foi embora Mas tenho certeza Que vai voltar Você chegou E agora É com você Meu amor O meu pensamento Só cabe nos dois O tempo passou E o sol já se foi E a lua Caiu sobre mim Foi bom te encontrar Tanto tempo depois Que bom te ver, te ter aqui agora Vamos recomeçar a nossa história Que bom te ver, que bom te ter agora Me abraça Não jogue tudo fora Olha o choque Só falta você Só falta você Vem dançar Venha sem medo E sem mágoas Deixe isso tudo Deixe tudo pra trás Pois quem se ama Não pode viver Longe um do outro Não dá pra ficar Olhos nos olhos Eu sei que é amor Foi bom te encontrar Foi bom te encontrar Tanto tempo depois Que bom te ver, te ter aqui agora Vamos recomeçar a nossa história Que bom te ver, que bom te ter agora Me abraça Me abraça Me abraça Não jogue tudo fora Me abraça Que bom te ver, que bom te ter aqui agora Vamos recomeçar a nossa história Que bom te ver, que bom te ter agora Me abraça Me abraça Não jogue tudo fora Grande Reginaldo Grande Reginaldo Saxophore Grande Reginaldo Reggae É, esse caminho a gente não trilha sozinho Tenho o prazer em chamar aqui Mais uma banda, mais um grupo Representado por dois integrantes Pessoal que já tocou com a gente Tanto em Floripa, quanto na Ilha do Mel Quanto em São Chico Quanto em Curitiba e várias em Curitiba Queria chamar aqui O Chico e o Gazul Do Das Aranhas Pai, Pai, Barulha Pai, Pai, Barulha Pai, Barulha Pai, Barulha Pai, Pai, Barulha Pai, Pai, Barulha A onda do amor A todo vapor Amor é a onda Todo mar a se mexer A água a envolver Envolvendo essa onda A onda certa está aberta Pra quem quiser pegar Roda, Roda, Roda A onda do amor Essa é a nossa arma Roda, Roda A onda do amor Invade a minha alma Desde o horizonte Uma onda a crescer A única que pode nos levar A onda do amor A todo vapor O amor é a onda A onda se mexer A água a envolver Envolvendo essa onda A onda certa A onda certa está aberta Pra quem quiser pegar Olha a onda A onda do amor Essa é a nossa arma Olha a onda A onda do amor Invade a minha alma Gotta get ready Cause the weather Love's coming Gotta get ready Cause he's coming away Gotta get ready Cause the weather Love's coming Gotta get ready Cause he's coming away Olha a onda A onda do amor Essa é a nossa água Essa é a nossa água Cause the weather A wave of love's coming A wave of love's coming Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha a onda A onda do amor Wow E a nossa água E a nossa água Gotta get ready Cause the weather Love's coming Gotta get ready Cause he's coming I'm in Gotta get ready Cause the weather Love's coming Gotta get ready Cause he's coming Com���지 Coração I'm the only one Eu sou eu que não são eu comments ne douce Eu sou eu 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 Quem tá gostando foi o Mauro Lê! Água, pedra, molidura, tanto flor até que bate Se o Mauro Lê não tem boca, romba vai a montanha Quem sabe sobe bate palma, quem não sabe maior o combo Vai ao rachar o pau, que é obrigado a se arrastar Quem tem gato vai na chuva, cachorro é pra se molhar Tudo que sobe ajoelhado, vezando tem que descer Em terra de cego, quem tem um pássaro é rei Em terra de rei, quem tem dois pássaros é ceguinho, sem preconceito Deus, terra, dinheiro, céu, mania, loucos, um para o outro Eu disse, Deus, terra, dinheiro, céu, mania, loucos, um para o outro Eu quero ouvir a voz de vocês Quero ver todo mundo cantando com o Taza e Jumby Legal? Quem tem Jumby tem tudo, galera! Pedra mole, dura, tanto dura até que bate Se o Mauro Lê não tem boca, romba vai a montanha Quem sabe sobe bate palma, quem não sabe maior o combo Vai ao rachar o pau, que é obrigado a se arrastar Quem tem gato, vai na chuva, cachorro Tudo que sobe ajoelhado, vezando tem que descer Em terra de cego, quem tem um pássaro é rei Um pássaro em terra de rei, quem tem dois pássaros é ceguinho, sem preconceito Quero ouvir vocês aí! Deus, terra, dinheiro, céu, mania, loucos, um para o outro Eu disse, Deus, terra, dinheiro, céu, mania, loucos, um para o outro Muito bom! Terra, dinheiro, céu, mania, loucos, um para o outro Eu disse, Deus, terra, dinheiro, céu, mania, loucos, um para o outro E aí, Curitiba, Floribão, a vocês! Que barulho aí? Vale da Aranha! Gazu, Chico, valeu demais! Legal, galera, vocês não sabem a alegria que é estar aqui com vocês Obrigado! Obrigado! Obrigado, Chico! Obrigado, Chico! A CIDADE NO BRASIL Música Surreal Essa praia tá surreal 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 Essa praia tá surreal Mas que beleza Eu disse Surreal Essa praia tá surreal 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 Essa praia tá surreal Entre um mar e uma lagoa Surreal Essa praia tá surreal 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 Essa praia tá surreal Mas que beleza Surreal Tá surreal Tá surreal Essa praia tá surreal Surreal Quem me der a paz Quem quiser chegar na beira do mar Eu estou Surreal Surreal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Entre um mar e uma lagoa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma lagoa Surreal 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 Sur 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 Mas que beleza Sur Surreal 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 Obrigado, galera! Valeu, Chico do Braza! Salve, Muridiba! Muito boa! Salve, Muridiba! O sol nascendo lembra você O sol, o sol se pondo lembra você O sol, o sol nascendo lembra você O sol, o sol se pondo lembra você A onda no mar, o fogo, a planta, a pedra, a nuvem, a ilha do mel Aquele brilho que Deus pôs E cada pequenino estrela no céu Oh, Chaja, que mistério é a criação Oh, Chaja, que caminho uma direção Oh, Chaja, que mistério é a criação Oh, Chaja, que caminho uma direção A lua, a lua cheia lembra você A lua cheia lembra você A lua, a lua cheia lembra você A lua, a lua minguante lembra você Crescente, nova, novamente, ausente em qualquer papel Churu-churu-churu-churu-chua-la Caminho numa direção, é Um dia vou entender O que se passa Um dia vou compreender, eu sei que vou Onde a gente se encaixa, já vem para ver O sol, a lua, a ilha do mel Essas músicas são nossas Yeah É a barca pra ilha Oh não Essa é a barca para a ilha do mel Essa é a barca para a ilha Do mel No forte velho, velho forte Puxa a rede e conta com a sorte Na ilha E paralelamente na grande De fora o sol vem dar o look Fica no patoque da ilha Olha o sabão, Miguel Capoeira, rima com cachoeira Não escorrega e não faça besteira Não deixe sujeira Na ilha, não marque bobeira Na ilha, deixe sujeira Na ilha ou não Na ilha do mel Essa é a barca para a ilha do mel Essa é a barca para a ilha do mel É a barca para a ilha do mel Essa é a barca para a ilha do mel Essa é a barca para a ilha do mel Essa é a barca para a ilha do mel Destino Vamos pra ilha Praia sem nem cantar O mel Pela brilha O Atlântico sul Ela é sua filha A ilha do mel É a ilha É a ilha E no caminho do belo Problematia E lá no farol Problematia Na banha de lá Problematia Quando eu voltar Problematia Na vida Na ilha do inferno Na ilha Tá bom demais isso aqui! Mas é que a vibração Jérgio, Jérgio, Jérgio Grande galera Jérgio, Jérgio, Jérgio Coração Jérgio, Jérgio Como foi a gente se encontrar assim? Parece até coisa de magia Naquele dia Você surgiu Depois sumiu E eu fiquei assim a procurar Mas eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Até no alto da montanha Eu vou procurar Eu vou te encontrar É, é, é Vou te encontrar Até no alto da montanha Eu vou procurar Porque você é uma flor rara Mas eu faz Ou coisa assim Em meio a tempestade Você é meu tempo bom Na escuridão Você é minha luz Como foi a gente se encontrar Assim? Parece até coisa de magia Naquele dia Você surgiu Depois sumiu E eu fiquei assim a procurar Mas eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Até no alto da montanha Eu vou procurar Eu vou te encontrar Sei que vou Vou te encontrar Até no alto da montanha Eu vou procurar Porque um amor verdadeiro É tão difícil de achar Não vou deixar fugir, não Escapar assim Você é perfeita Perfeita pra mim, é Como foi a gente se encontrar Eu não sei, não Mas eu vou te encontrar Vai Vou te encontrar Até no alto da montanha Eu vou procurar É, eu vou te encontrar Sei que vou Vou te encontrar Até no alto da montanha Eu vou procurar Vou procurar Eu sei que vou te achar Eu vou procurar Muito obrigado Muito obrigado Coração Cada um de vocês Que veio aqui Tijolo mais massa Tijolo mais massa Tijolo mais massa Tijolo mais massa Tijolo para construção Construção de um novo país Construção de uma nova nação Construção de um povo feliz Com casa, comida, trabalho, educação Construção de um novo país Construção de uma nova nação Eu quero sim Eu quero sim Eu quero e não vou desistir Não Tijolo mais massa Tijolo mais massa Tijolo para construção Tijolo mais massa Tijolo para construção Construção de um novo país Eu quero um novo hospital com melhores condições Quero saúde e novas soluções É, eu quero um novo hospital com melhores condições de vida Ah, eu quero sim, eu quero e não vou desistir, não Tijolo mais passado, tijolo para construção Tijolo mais passado, tijolo para construção Got it, got it, you got it, you got it, you got it Come on, Robo a Dumb Star Construção de uma nova escola, construção de nova educação Construção de nova faculdade, é, de graça pra população Eu quero uma base sólida, onde possa construir uma nova sociedade Eu, eu quero e não vou desistir, you got it, you got it You got it, you got it, you got it Vai, mais alto, vai Valeu Valeu demais Valeu galera Obrigado Rodrigo Canales Valeu cara Valeu Wellington Wellington da Perverts Pessoal que fez toda a decoração, Perverts aqui pessoal, muito obrigado Valeu Wellington e equipe É, agora chegou a hora de lembrar de todo mundo né Mas a gente, de uma certa forma é o seguinte Fica fácil, fica fácil porque a maioria do pessoal envolvido nesse projeto aqui Pessoal que, que tá com a gente há um tempão Marcelo Cali na mesa, de som Faz barulho aí O Sid, o Sid Carli, tá, aqui Cadê o Sid? Direção de palco Yeah Vitor França, adaptação de áudio pro DVD Faz barulho aí Espina e sua equipe Valeu Toda a filmagem aqui, a direção Espina Obrigado Marcos Wernick RPC ATV Todo mundo aqui Tá transmitindo? Lilian Henning, nossa produtora Sorba mestre Foi o MC hoje Eles aqui que vieram participar também nessa, nessa aventura Que é um show Oséias, Reginaldo e Rodrigo dos Metais Ele também que participou desse show aqui Um dos produtores, cantores, compositores mais ativos da nossa terra Eugênio Fim, do Regra 4 Eugênio Fim, do Regra 4 Chico e Gazul, valeu demais Yeah Quem mais, quem mais, quem mais? Quem mais? A minha filha Helena, a minha filha Marina A Lucie, a mãe Lucie, a mãe Lucie, meu pai, minha irmã Anabella A família de cada um dos músicas aqui A família de cada um dos músicas aqui que... Eu não sou de bandas, mas eu toco com esses dois irmãos baixos de batera a 20 Então pessoal, eu queria agradecer muito a ele, idealizador desse projeto aqui Foi ele que é o responsável Marcelo Nassa A produção musical é Direção dos ensaios E a locomotiva na bateria Maurício Nassa Amigo de longa data Grande guitarrista Brother, energia positiva Tênis magrão na guitarra Como eu falei pra vocês Ele já faz um tempo que tá com a gente aqui Mas ele já tem muitos anos de reggae music E é um cara muito bacana Um talento excepcional aí, pessoal Eu queria muita energia pra Beto Beto Siri Intervado Valeu, tá bom Valeu demais E aí, esqueci de alguém, hein Bem, esqueci de vocês Que são o principal Pessoal, a gente não faz nada aqui Se vocês não estiverem por aí Valeu, vamos lá Valeu mesmo Valeu, energia demais A cada um de vocês aqui Pessoal que acompanhou aí de trás Aí também Valeu Valeu, família Valeu Valeu Oh yeah Oh yeah Obrigado, pessoal Lixo de Deus E ali Valeu Valeu Valeu! 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 Saudações minha cidade! Salve Curitiba! Salve Lago da Ardem, Salve Terra Riffes! Yeah! Eu quero a sua energia nesse registro, você faz parte dessa história Feira, feira, domingo, feira, feira Feira, feira, domingo, feira, feira Domingo no lago da ordem tem feira, feira hippie Só quem te chama a cita inteira, feira hippie Domingo no lago da ordem tem feira, feira hippie Cidade chama a cita inteira, feira hippie As coisas passam entre as barraquinhas, feira hippie Na rua da cidade feira hippie E aí E aí E aí E aí E aí